Fala galera seja muito bem-vindo no canal mais uma notícia para todos nós vamos atualizar quanto que o mercado agora total capitalização 2,2 trilhões de dólares Bitcoin 63.248 Ether 2467 xrp pequena coisa hoje um dólar 65 doge galera está bombando Redundando 40 centavos ADA 1 dólar 46 ver 23 centavos xlm 63 xlis 76 centavos muito bom galera xx 2 dólares e 74 prop 81 xdc 12 centavos para quem são os fãs do xdc aqui os a pequena as pequenas novidades xdc construído no quorum do JP Morgan e ele está lidando os compensação da moeda no plataforma corda da r3 a gente sabe que corda ou r3 tem parceria como empresa ripple xdc parceiro da r3 e parceiro da JP Morgan que são parceiros também da empresa ripple pessoal dom xdc fez um twitter aqui um webinar do r3 corda imperdível para detentores do xdc moeda regulado né o novo moeda digital regulado o definição da moeda digital regulado comparando com criptomoeda ele não é sobre Bitcoin também tem muitos projetos promissores galera comparando ripple na empresa ripple que criou xrp empresa a singapura chenfen que criou ativo digital xdc comparando acho que esse comparação no antigo mas vale mostrar para vocês dele para o já faz tempo saiu da empresa ripple e eu não conheço esse cara mas o que é importante aqui quem são as pessoas trabalhando no ramo de criptomoeda são as pessoas que trabalhava no sistema financeiro por muito muito tempo aqui ó a gente usa por quase cinco décadas para fazer remessa nacional remessa internacional swift lida com esse que dominou o mercado por muito tempo só mudou o cara mas o trilho por atrás não melhorou o mercado agora está né está na o carro está na beira de instante extensão uma hora vai acabar esse cirurgia pessoal não vai demorar se eles não adulta se eles não se adequar com esse tecnologia agora black change digital de tecnologia Logo, logo, eles não vão existir mais. Hipple está no mercado de remessa. Shinfin está no mercado de pagamento e no comércio. Trade Finance. Finanças de comércio. Transação cada segundo, 1.500. A empresa Hipple tem essa capacidade. Shinfin tem capacidade de 2.000 transações cada segundo e testado. Parece que é superior do que a tecnologia da empresa Hipple. Continuando aqui. Black New Bee fez um tweet aqui. Carteira de XDC, mais de 19.000. Adicionou mais de 1.000 carteiras abertas nos últimos dois dias. E chamada Crescimento Pessoal. XDC está chamando muita atenção. Chamou eu, chamou muita gente. Com essa tecnologia que eles têm, eles parecem que estão concorrendo com a empresa Hipple. Quem são os ganhadores nesse ano, nos últimos 12 meses? XDC teve ganho mais de 17.000%. FTM, 14.000%. KICM, 15.000%. OM, 33.000%. Incrível. A gente não acha isso no mercado tradicional. VETA aqui, mais de 4.000%. Chilis, mais de 8.000%. HAD, mais de 5.000%. WAN, mais de 7.000%. Difícil seguir todos esses projetos, porque tem muitos projetos. DODGE, 11.000%. Incrível, pessoal. DODGE, agora o quinto maior criptomoeda pela sua capitalização. Quinto colocado no CoinMarketCap. Vamos olhar aqui. DODGE, realmente, quinto colocação no CoinPaprika e no CoinMarketCap. Incrível o crescimento nisso aí. Mike Novogratz, ele nunca comenta XRP, mas ele é investidor da empresa Ripple, pessoal. O que ele comentou aqui? DODGE COIN não tem seu propósito. Realmente, difícil entender, né? Qual o propósito do DODGE? Eu tenho pouco DODGE e estou torcendo de ele crescer, porque eu comprei isso para não deixar zero. Mas, até agora, eu não entendo o propósito nesse projeto. Toda vez que Elon Musk, né? Comenta sobre DODGE, DODGE, moeda DODGE, ele voa, galera. Isso que a gente precisa, né? Olhos. DODGE, se DODGE aparece no Fórmula 1, no qualquer liga de corrida de carro, se DODGE aparece no TV, nas imprensas, DODGE vai bombar, galera. Olha, isso aqui, ó. Como eu comentei. Toda vez que Elon Musk comenta, o DODGE, a tendência soube. Quem é esse Elon Musk? Para quem não conhece, né? Elon Musk, criador do SpaceX, né? Ele fundou o SpaceX, Tesla e os demais. Ele sempre faz um comentário no Twitter. Esse é um tweet no 1º de abril, 1º de abril, 1º de abril, 1º desse mês. SpaceX está colocando literalmente o DODGE COIN para a lua, galera. Aqui, ó. SpaceX tem parceria com NASA. Mas esse Elon Musk é muito polêmico, galera. Aqui, ó. Próprio, Elon Musk, mais de 51 milhões seguidores somente no Twitter. Aqui, ó. E inevitável, que ele falou aqui. Vamos traduzir. E inevitável. O que ele quer dizer isso? Que o DODGE COIN vai virar padrão? Que vai virar um padrão no nosso sistema financeiro global? Quem são as pessoas trabalhando por atrás? Quais são as empresas que é parceiro do DODGE? Qual transação por segundo, né? Que esse blockchain pode fazer? E essas perguntas que não é muito a resposta, né? Nessas perguntas não é muito claro para mim. Mas esse Elon Musk, com certeza, está bem investido nessa moeda. A gente pega essa onda junto, pessoal. Para quem não conhece Elon Musk, aqui, ó. Esse cara, avaliado, ele tem um valor líquido. Somente ele. 175 bilhões de dólares. Ele tem Bitcoin. Ele falou que, né? Que ele tem bastante Bitcoin. A Tesla tem balanço na empresa. O iniciativo Bitcoin. Talvez também o DODGE, eles têm também. Quais são as empresas que ele fundou? SpaceX, Tesla, The Boring Company, Xcommer. Acho que ele vendeu esse aqui para Confinity. Ou se juntou com Confinity. Neuralink, OpenAI, Zip2. E presidente da SolarCity. Esse cara é muito aventureiro. E investidor pisado no Vale do Silício, galera. Ele só investe nas tecnologias disruptivas. Ele cria a empresa para quebrar do jeito que a gente trabalha, né? Do jeito que ele... Para quebrar o status quo, né? O que a gente está acostumado de fazer. Esse cara é realmente diferente do jeito que ele pensa. E totalmente fora do comum. Se ele pensou que DODGE vai ser o padrão, né? Cadê aquele lá? Vai ser o padrão do sistema financeiro global. Como esse cara avaliou esse projeto. E totalmente fora do comum. Alexcab, comparando DODGE com XRP. Aqui o DODGE. O DODGE fez uma consolidação por vários meses. E agora está bombando. Comparando com XRP. Consolidação por vários meses. Agora o nosso momento. Tem vários analistas muito otimistas no XRP. Aqui, ó. A vela diária do XRP. Inacreditável. Desculpa aí. Ele chamou ridículo. Mas o que ele quer dizer aqui? Inacreditável. A vela do XRP. Ele acha que vamos para a Lua ou até no Plutão, galera. Dois dólares facilmente. Alcançável para a semana que vem. Um novo auto. No estimativa, né? No VSON. Nesse cara. Está pedindo cinco a seis dólares. Um novo auto do XRP. Mas esse cara. Ele falou. Comparando com DODGE. Ele falou que dez dólares. E alcançável. Facilmente. Vamos para as notícias. Ao atualizar. Ao utilizar, aliás. Pagamentos de CRP. O serviço de L. Da Repornet. Pode conectar moedas instantaneamente. Reduzindo assim os custos operacionais. Liberando capital. E essencialmente eliminando contas prefinanciadas. Eu sempre falo isso, galera. Era barato. Liberando capital. Liberando contas prefinanciadas. E reduzindo custos operacionais das empresas. Empresa australiana. De fazer serviço de remessa. Conectou ou usou XRP como ativo para fazer pagamentos transfronteiriços. Incrível. Qual a empresa é essa aqui? Uma empresa australiana espera reduzir os problemas de pagamento e taxas internacionais usando o ativo criptográfico XRP. A gente não vai entrar nesse assunto. Mas a gente sabe, né? Porque tem muitas empresas que estão percebendo a vantagem usando o ativo digital XRP. Vamos tocar um pouquinho sobre o caso SEC contra a empresa Ripple. Magatac XRP fez um tweet aqui. SEC vai atrás dos parceiros de negócios estrangeiros da Ripple. A SEC está buscando documentos dos parceiros de negócios estrangeiros da Ripple. Por que será pessoal? Por que tem que fazer isso? O caso está nos Estados Unidos. Por que eles têm que buscar documentos na Tailândia, no Japão, no Curaça do Sul, na Singapura, na Europa, aqui no Brasil, não sei o que. Será que a SEC já entrou em desespero pessoal? Não faz sentido esse. O caso nos Estados Unidos tem que resolver nos Estados Unidos. Porque tem que sair do país, né? Olha esse aqui, ó. SEC fez um tweet. Eles colocaram os operantes, né? Nos 46 países, no mundo inteiro. Eles vão achar alguma coisa sobre Ripple. Desespero. God damn it. Desespero, galera. É SEC. Esse não é mais um processo normal, né? Esse é um jogo de ego, galera. Esse não é legal. Mas, fica tranquilo. Porque uma hora vai calmar, vai baixar a poeira. Eles vão resolver isso. E, no meu ponto de vista, eles vão entrar em acordo. Aprendendo com história. Olha esse aqui, ó. Tesla foi processado pela SIC. Olha o preço agora da Tesla. Por ação. Na cada ação da Tesla. Amazon também foi processado. Olha onde está a Amazon agora. Agora, empresa Ripple, processado. Vamos ver o preço do XRP no futuro, galera. A história vai repetir. Não totalmente similar, mas bem parecido, pessoal. Minus Wells fez um tweet aqui. No Japão, começou o Correda de Toro. Ele fez um retweet do tweet do Yushitaka. Que tal? Clicando nisso aqui, leva nisso aqui, ó. Yushitaka, que tal? CEO, o presidente do SBI. Grupo SBI no Japão. Fez um tweet aqui. XRP Exchange Traded Fund. Ou ITP, né? Acho que a tradução está meio errado aqui. Exchange of... Produto negociado nos exchanges derivados no XRP. Será listado nas principais bolsas de valores europeus. Eu comentei isso em um dos meus vídeos no passado. Mas o que é importante aqui. Que Yushitaka, que tal? Percebeu esse assunto relevante, pessoal. Esse cara não vai fazer tweet se não faz sentido, né? Continuando aqui os dois últimos assuntos. Chris XRP fez um tweet aqui. Inteligente pessoa. Deveria ter... Pelo menos, segurando 1000 XRP, galera. 1000 XRP, né? Pessoas inteligentes, pelo menos, segurando 1000 XRP. Se 1000 XRP, né? Se cada XRP no futuro, daqui a um ano, dois anos, vale 200 dólares. Você estaria milionário em reais, galera. Se você tem 1000 XRP no seu carteira. É um tweet interessante, né? A última aqui, né? Aprendendo o que aconteceu no passado. A gente sempre... Olha... O nosso passado, porque a gente não chega onde a gente quer chegar. Se a gente não olha onde a gente estava, né? Imagina o que teria acontecido a um país que proibiu os microcomputadores em 1976. Isso que vai acontecer com a Turquia. A Turquia está começando a falar, né? Não sei se é um assunto ou uma notícia verdadeira que eles vão proibir criptomoedas para pagamentos. Isso não vai acontecer, galera. Porque se a gente aprende no passado, o álcool, a bebida alcoólica, era proibido no passado. Olha onde está o mercado do álcool, galera. O mercado gigante está criando muitos postos de trabalho, abrindo muita oportunidade. Os bares, né? Os bares não existem se não tem bebida. Os restaurantes... Eles podem ganhar acima da comida, mas eles ganham também muito nas bebidas. Se a gente... Se fica proibido celulares por causa do... Né? Tive aquele assunto que cria um... As radiofrequências, cria um problema de saúde. E talvez tenha um pingo de verdade aí. Mas se foi proibido celulares onde não estaria smartphone agora, a internet não estaria, não sou palma da mão. Será que a gente volta no celular aquele gigante que trabalha na baixa frequência, no outro nível de frequência? E agora está evoluindo muito. Chegou no 2G, 3G, 4G, agora a gente tem 5G. Será que vão voltar realmente? Não? Será que é legal proibir? Ou seria melhor a gente se adequar para tudo saudável, não? Tudo legal para a nossa saúde? E fica legal, a tecnologia fica legal na saúde? E fica legal também para a inovação. Para a inovação cresce. Será que a gente volta no cavalo? A gente proíbe os carros que estão poluindo o nosso meio ambiente? Olha, se a gente aprende na história, olha, é difícil falar que as criptomoedas vão ficar proibidas no futuro, pessoal. Se a gente fala agora proíbe tudo, fecha todo o carro que usa gasolina porque está poluindo demais o nosso meio ambiente, isso não vai acontecer dia para noite, galera. Tem que ter solução introduzida no mercado para fechar aquela tecnologia que está acontecendo agora. Cais elétricos estão entrando no mercado. Está a evolução do carro movido por hidrogênio. Está acontecendo. Essas tecnologias que vão chegar no futuro para substituir a tecnologia anterior. Não é que fecha direito a porta. Eu não acredito nessa galera que vai proíber para amanhã a criptomoeda. Isso não vai acontecer. Galera, espero que vocês conseguem captar o meu ponto de vista aqui sobre proibição da criptomoeda. Porque realmente tem tem ligação com se a gente pensa o que aconteceu no passado e se difícil acontecer. Bom, não vou esticar muito, tá? Espero que vocês gostaram desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, tá? CryptoNicolos Brasil. Liga a sininho, dá like e compartilhe. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, 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 tchau.